Na verdade, nós temos que debater, né, para realmente saber se ele é um assunto difícil ou não, Cid. Eu acho que há um discurso... O que é difícil é. Não, mas eu acho que há um discurso muito fragmentado, né, as informações não são as mais exatas. Mas o líder do governo na Câmara, o Guimarães, fala abertamente de um controle dos meios de comunicação. Então vamos falar sobre o que seria esse suposto controle. Na verdade, a gente está aqui, tivemos ontem à noite no auditório da Unipass, com o jornalista Paulo Moreira Leite, que está aqui do nosso lado. Pronto, por já falar com o nosso amigo. Para debater mídia e democracia, né, e debater também aquilo que a nossa legislação, né, nossa Constituição de ET8 já trata, mas que nunca foi regulamentado, né, que é o capítulo 5 da Constituição. Quando a presidente ou outros políticos tratam sobre a regulamentação econômica dos meios de comunicação, a gente está justamente falando de regulamentar um capítulo da Constituição, que até então não foi tocado com a devida, né, a apreciação séria. E esse capítulo fala sobre as possibilidades democráticas da gente ampliar a participação da população nos meios de comunicação, especialmente a radiodifusão, né. Além de ter algumas medidas, do ponto de vista econômico, como a proibição dos oligopólios e monopólios. Isso aí que é o grande problema, né, Moreira Leite, né, Paulo Moreira Leite, né, o Paulo Moreira Leite, na Constituinte, nós tínhamos uma grande preocupação, Baixa um pouquinho o sininho, está dando microfone, nós tínhamos uma grande preocupação, era não criar forças desmedidas dentro do universo da telecomunicação que pudesse influir malévolamente sobre a sociedade. E, no entanto, as redes de televisão cresceram, se organizaram quase que ao arrepio da Assembleia Nacional Constituinte. O que é que você me diz disso? Exatamente. Esse capítulo, que é um capítulo muito importante, e que a leitura dele é chocante, porque a gente vai ver uma lei que não foi cumprida, porque ela não foi regulamentada, né. Por exemplo, a gente falar que no Brasil é proibido o monopólio de comunicação, dos meios de comunicação, como falou o Rafael, é uma afirmação preciosa, generosa, que não entrou na vida prática, porque não permitiram... Foi triblado. Exatamente. Os oligopólios, que ou pertencem aos deputados, ou garantem a eleição de vários deputados, os oligopólios se juntaram para impedir que ele fosse regulamentado. Então, assim, você pegando depoimentos como o do senhor e de outros parlamentares que participaram da Constituinte, diz assim, não houve guerra mais difícil, nem combate mais desigual do que o combate da comunicação, porque ali se joga a democracia. É impressionante isso. Mas o fato é que a Constituição está desobedecida. E eu acho que isso é incontexto, não é? É, exatamente. E o que a nossa preocupação atual é essa. O modelo de comunicação brasileiro só se compara das piores ditaduras do mundo, né. O nível de concentração, de monopólio... Olha, peraí, eu queria que você repetisse isso. Repita aí. O modelo de, e eu vou ser mais específico agora, o modelo de radiodifusão brasileiro só é comparável a uma das piores ditaduras do mundo, né. Porque isso é um perigo, viu, Paulo? É, é verdade. Porque domina. Por exemplo, a Rede Globo domina o Brasil. A Rede Globo elegeu o colo com duas novelas. Duas novelas, em portas, digo, é o que rei sou eu e mais outra. Ela preparou um ambiente, o colo surgiu e ninguém sabe nem como era. Todo mundo queria votar no colo, todo mundo queria votar no colo. E eu perguntei a uma senhora que tinha uma cantina, por que a senhora quer votar? Ah, o pescoço dele é lindo. O pescoço dele. Ela cria supostos deuses, supostos mitos. É, fantasias, né. Em torno da política. Mas o principal problema que a gente vê, e aí, inclusive colocando uma coisa importante também, Cid, nesse mesmo capítulo da Constituição se proíbe qualquer vedação, qualquer censura, qualquer obstáculo à liberdade de imprensa. Isso já é uma garantia constitucional. O que a gente quer, na verdade, é ampliar as possibilidades de diálogo. Por exemplo, ampliar a radiodifusão comunitária, ampliar a radiodifusão educativa, ampliar a radiodifusão pública, que é realmente um espaço de participação. O divertimento, o sadio. O acesso à cultura, ao entretenimento, à educação. Por exemplo, está certo essa finalidade religiosa de muitos meios de comunicação? Isso está certo a seu juízo? Não no capítulo... Eu vou falar do texto constitucional. Não no capítulo quinto, mas no outro artigo, se não me engano, o 13 da Constituição, fala sobre a laicidade do Estado, inclusive de todos os seus sistemas de organização. Não, mas é outra coisa. Mas tem a ver, porque a gente tem aí claramente... Tem uma questão aí que é importante. Sim. Você não pode alugar o horário, o meio de concessão não pode terceirizar. Ele ganhou uma concessão que ele tem que administrar. E essa religiosidade dos meios hoje, ela vem porque as emissoras... Vendem seus horários. Quer dizer, elas alugam o direito que é do Estado. O governo concede a alguém, esse alguém aluga, para diversificar, além da proposta daquele que obteve a permissão, concessão ou autorização. E o monopólio da religião, aí a gente tem, no caso, nas emissoras de arte e televisão, tem o monopólio do cristianismo, seja através da igreja católica, seja através das igrejas evangélicas. Então, isso também rompe com o processo da diversidade religiosa. No Brasil, a gente não tem, na mídia, a representação da diversidade religiosa que o país possui. E, ao mesmo tempo... Aqui não tem uma igreja, uma televisão maometana, por exemplo. É, e ao mesmo tempo, essas emissoras de arte e televisão, quando colocam esses cultos no ar, acabam também criminalizando certas seitas religiosas, como os espíritas, como os candomblessistas, que são altamente atacados. Os espíritas sofreram muito e o pessoal da cultura afro também sofreu muito no Brasil. Exatamente. Quase que negavam o direito à religiosidade do afrodescendente. E, ao mesmo tempo, a gente vê, dentro desse mesmo contexto da religião, uma fala, um monopólio também da fala, dizendo que sexualidade é a correta, que sexualidade deve ser venciada pelo povo, que cor é a cor brasileira, qual é o modelo de mulher brasileira, qual é o modelo de homem brasileiro. Então, diversificar os meios de comunicação, trabalhar... Ou até o corpo humano modelar como deve ser o corpo humano. Isso está na televisão. É verdade. É, não é verdade? Está nesse interesse, que no fundo é o interesse comercial, né, que você tem de criar um corpo, que seja fruto de mercadoria, né? O corpo é uma mercadoria. Você, a pessoa, ela não tem um corpo, ela tem um produto que ela comprou na academia, que ela comprou com vitaminas que ela tomou, que ela comprou com as roupas que ela passou a usar. Uma operação plástica. Uma operação plástica, silicone, etc, etc, etc. Você tem, na verdade, uma mercadoria. É isso que ele está assistindo, né? É. Por quê? Porque isso permite vender a roupa. Diga lá, Eduardo, o que você quer dizer? Então, eu queria fazer uma pergunta ao Rafael com relação a essa questão do motivo do arrendamento das emissoras, de muitos horários das emissoras. Esse arrendamento não é a necessidade de manter a emissora? É, mas aí vai, não. Certo. Mas, com a fuga das propagandas que foram todas para a televisão, o rádio se sentiu com essa necessidade de manter esse arrendamento dos horários na sua emissora? Ou não? Eu acho que não. Eu sou um grande ouvinte de rádio. Eu acho que o rádio não está em decadência. A prova que a gente está num programa que é muito assistido, inclusive, nesse momento, há espaço, sim, para a boa publicidade, a publicidade dentro dos limites legais. O rádio pode ser sadio? Pode, pode. É exemplo. Se não fosse assim, Sid, nós não estaríamos criando rádio. O Ceará recebeu emissoras novas de rádio nesse último período, instalou-se aí um modelo diferente, com a linguagem mais jovem, que é a Band News FM recentemente. Nós temos a renovação das rádios do Grupo Pouco. Então, a manutenção das frequências de rádio aqui no Grupo Cidade, eu acho que o rádio é um espaço de grande produção ainda de jornalismo, de entretenimento, e também para anúncios de publicidade. Eu acho que isso aí é a saída mais fácil. Quando você aluga o horário, é a saída mais fácil. Você tem um retorno comercial mais rápido. E tem uma vaidade de alguém que quer ter um programa de rádio sem ser radialista. E tem um problema aí que eu acho importante, que é o seguinte. O que a lei diz? Se você quer ter uma missoura, você concorre a uma concessão, você obedece a essas regras e você administra. Se você não é capaz de obedecer essas regras... Tem todo um código de tráculo... A concessão tem que ser lá e tirar essa concessão e fazer um outro leilão. Não há por que você ficar tolerando esse tipo de coisa, que, na verdade, distorce a função da comunicação pública. Porque nós estamos falando de um bem da nação. No fundo, todo esse espaço, esse direito de estar falando agora, as pessoas nos ouvirem onde elas quiserem, falar besteiras, falar coisas boas, ser o que a gente for, é um direito que a gente conquistou. Você não pode alugar esse direito. É uma concessão, permissão ou autorização. É claro que tem muitos que devem ter problemas de dinheiro. Tem muitos que querem ter mais dinheiro. Agora, virem-se ou então entrega. Ou então muda de ramo da economia. Muda de ramo da economia. Porque quando se escolhe estar nesse campo, como você mesmo falou, Paulo, vocês têm que estar dentro das regras desse campo. Das mínimas regras desse campo. E a gente está, inclusive, debatendo que esse campo tem que ter mais regras para possibilitar que mais pessoas possam falar. Olha, eu vou revelar aqui uma coisa a vocês. No meu período de senador, eu fui muito prestigiado na comissão de educação. Como na comissão de constituições e justiça, que eu era o presidente, e comissão de assuntos econômicos no Senado, etc. Mas, na comissão de alocação, tudo que era fundamental, eu era o relator. Sempre, no meu período. Foram oito anos de relatoria. Todos os projetos de lei de diretriz em base da educação, era eu. Então, eu inaugurei, nesta comissão, um seguinte procedimento. O Senado, durante o nosso período, tinha muito cuidado com a programação das emissoras que iam ser renovadas ou que iam começar. Qual era a preocupação? A programação com o item educação predominantemente marcante. As emissoras, obrigatoriamente, tinham que atender ao item educação e, variando, cultura. Mas, basicamente, a educação. Isso gerou uma revolução dentro do Congresso Nacional. Foi um problema. Foi um problema o Senado. Porque aqueles parlamentares que dependiam dos meios de comunicação, por favores, trocavam favores, né? Vamos lá votar a favor da empresa e depois... Pronto. Pronto. Criou um problema. Não domínio de determinados grupos, né? Exatamente. O CPEC domina o país, né? Essa é a grande questão. A Rede Globo domina o Brasil. A gente fala, é uma coisa engraçada, essa coisa do controle, da mídia, porque, vamos dizer assim, o controle da mídia existe hoje. Hoje a mídia é controlada por quatro ou cinco famílias. O conteúdo é determinado em jantares, em acertos. Como é que a gente vive num país onde há um pensamento único? Porque você tem essa mídia, esse trabalho de noticiar, de produzir uma informação, de divulgar uma informação, de orientar a informação, ele é totalmente controlado. A discussão da democratização da mídia, se a gente quiser colocar num termo assim bem simples, é ampliar o espaço de controle, abrir oportunidades para que outras correntes de pensamento, outros grupos... Vai haver um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. Porque nós vivemos assim... Dois minutos. Você tem que ter um jornal em outro estado. Você não pode ter dois, três jornal... Você não pode ter o jornal aqui, a televisão aqui, a televisão tem que estar a alguns quilômetros de distância. No Brasil a gente sabe como é que é. É vertical esse controle. Bem, pois... Eu queria convidar você...